O que é meu filho? few people sejam bem vindos a mais um vídeo com o vosso boi Pablo Jordão dessa vez pessoal vou fazer recto mas dessa vez não tô sozinho tô acompanhado com a minha amiga auri, auri apresenta-te Hello people Mas de onde? Sou do de Setubal Porra, viste? De Setubal até aqui só pra fazer vídeo com o teu amigo meu Deus Calma aí Relaxa, relaxa Dessa vez viemos fazer Um react assim Meio diferente Viemos fazer react ao Young Vino Vlive Something like that Foi um amigo que me recomendou Esse som por acaso Tá filmado, né? Ok, ok, ok Quem tá por trás das câmeras Behind the scenes is My fucking friend Melhor jogador do futebol Melhor jogador do futebol do mundo No caso E é isso, pessoal Vamos fazer react, a song Vamos dar nossa opinião Sincera E é isso Ninguém vai mentir Porque vocês sabem que no meu ouvido Não há cap Mesmo eu estando com cap, you know So, let's get it, let's go Vlive Ok Ok, ok Os títulos Ok O Bito vai entrar agora Já sabia Já sabia Eu disse que é dinheiro rápido, parece o quê? Miojo 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 O que é isso? Parece aquele nome do cemitério. É sério. Que nome do cemitério? Aquelas músicas que vem quando tipo... Sim, sim. Sim, senhora. Um pouco. O que você tem a dizer sobre o som? Bom, não conhecia o artista, mas o som fica na mente. Mais ou menos a melodia e tal. É um trap divertido. Aquilo capta a atenção do ouvinte. Sim, sim, sim. De 0 a 10, quanto é que dás? O videoclipe, a música, o instrumental, o cantor. O videoclipe foi fixe, foi bem fixe. Foi divertido. Ele mostrou mais ou menos aquilo que ele... Tá filmando ali, viu só? Que ele canta. Ele mostrou aquilo que ele canta no vídeo. Conseguiu transmitir a ideia daquilo que ele queria. E... É, foi fixe, foi fixe. A música é bom. O trap não é muito a minha vibe, mas eu gostei dessa. Você vai ouvir? É, foi fixe. É uma música que eu ouviria no dia a dia. Ok. É pá, na minha opinião, eu já tinha ouço um som do... Oh, 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 ah, pois, pensaste, né? E a do Young V, não? Ele é um bom artista, mas... Esse som, tipo... Teve algumas coisas que eu não percebia, porque trap... Trap é bem difícil de uma pessoa perceber, bem difícil. É por isso que às vezes eu não faço o react do trap. Por quê? Porque eu às vezes, tipo, não percebo as letras. A letra, né? É muito complicado. Eu tenho que ver, tipo, algum vídeo a falar sobre a letra. Eu mesmo canto a falar sobre a letra, porque senão eu não vou entender. E eu, para gostar de uma música, eu tenho que entender a letra. Tenho que captar e, tipo, saber o significado. Mas, praticamente, como um amigo tinha me dito... Porque ele sabe que eu gosto dessas músicas assim. Músicas que transmitem, tipo, supurações, essas coisas assim sobre a vida. Tipo, eu ouvi algumas partes dela dizer... Por exemplo, no Miami Vice, tipo, a vida na favela, como sabes, é complicado, né? Bastante. E, tipo, nessa cena eu não percebi que se calhar ele estava se referindo à favela. Tipo, que ele saiu de lá e não sei o quê. E aí, tipo, teve outras partes também que captei. E ele também cantou bem. O videoclipe está mesmo muito fixe. Está top. Não foi humilde aí. Ele foi mesmo direto ao assunto. Geral, geral, eu vou dar, tipo, um... Vou dar, tipo, um 9.4,5. Eu dou 9. 10,9? Ok, então. É isso o react, pessoal. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Ativem os sininhos. Se quiserem, podem seguir a aula. Eu sei que ele é muito bonito e vocês vão querer pedir um instante. Mais prontos. E é isso, pessoal. É isso que eu vou melhorar agora, né? Let's get, let's go. Da próxima, estamos aqui. Um vídeo de frente, se vocês quiserem, né? E é isso. Se não tem, é isso. Quiserem dar uma vez, né? Eu sou tímida, mas apareço. E é isso, pessoal. Vamos lá ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.